Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Com o reforço das campanhas voltadas à conscientização sobre acidentes de trânsito e a rigorosidade da nova lei seca que entrou em vigor este ano, os taxistas passaram a ser lembrados. O movimento, principalmente aos finais de semana, aumentou consideravelmente. Alex está muito feliz. Durante o carnaval, ele faturou o dobro em corridas para pessoas que tinham participado da folia. Tem cliente aí que larga os carros em casa para solicitar a gente. No carnaval, aumenta bastante corridinha para a gente. O táxi virou uma excelente opção para os douradenses de um modo geral. Muitas pessoas resistem em contratar esse serviço porque o táxi conserva a fama de caro. Mas não é bem assim. Hoje, uma saída da rodoviária até o centro da cidade em dias de semana sai em torno de R$ 10,00, podendo transportar até quatro pessoas. À noite e aos finais de semana, o preço fica um pouco mais caro por causa da bandeira 2, que aumenta em torno de 20% a corrida. Seu Luiz Carlos trabalha há 20 anos como taxista. Ele afirma que a lei seca veio não somente para poupar vidas, como também para resgatar o hábito de andar de táxi. A lei seca veio e está aí, né? Então as pessoas têm que respeitar e não tomar, né? Então, por isso, as pessoas usam mais o táxi. É bom para quem sai para a noite, né? E para nós também é bom. Nós ganhamos o nosso dinheirinho. E para nós também é bom.